O Rodrigo Maia entrou, a Luisa. Bom, entrou outra pessoa também, se não me engano. Boa noite, boa noite. Hoje nós estamos fazendo as minhas memórias, em termos culturais, mais restrito à literatura. Amanhã nós vamos fazer sobre o cinema. E nós estamos exatamente numa introdução que é feita através de três encontros. Na última vez eu fiz sobre o prefácio, hoje eu vou fazer sobre a cultura e na próxima vez eu vou fazer sobre a literatura. É claro que essas coisas, sim, têm muitas páginas. Essa da cultura tem 30 páginas. Então eu vou ter que dar umas cortadas. Vocês já estão sabendo que, infelizmente, é muita coisa para ser falada em pouco tempo. Então, primeiro eu vou fazer assim, vou dar... Os pontos que eu vou tocar vão ser a visão messiânica, a minha visão messiânica, a minha vivência, a cronologia e a minha experiência. Então, vamos lá, vamos começar com a minha visão messiânica em relação a este trabalho. Bom, primeiro o que é a cultura? Cultura é aquele todo complexo que inclui filosofias, linguagens, lendas, crenças, arte, moral, leis, costumes, tradições, festas, cerimônias, simbolismo, indumentárias, turismo, esporte, lazer, humor e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade, bem como é constituído pelos aspectos relativos aos conhecimentos de quê? do espiritual, da natureza, do homem e da sociedade. Você vê que cultura é praticamente tudo. Então, em linhas gerais, eu fiz uma forma para mostrar como é que ela envolve praticamente todo conhecimento, tudo que é assim que a pessoa quer formar nas universidades, nas coisas. você vai ver só. Por exemplo, Deus. O que está associado com Deus? É quando tem uma faculdade de teologia. O mundo. O mundo tem um monte de coisa. Quem não conhece a geografia, a ecologia, a geologia, a meteorologia, a astronomia, papapá, papapá, muita coisa. A questão do Messias, da religião. Agora, vamos ver a questão do homem. O homem, olha quantas faculdades que pode ter aí. Antropologia, psicologia, biologia, história, contabilidade, serviço social, comunicação, engenharia, informática, etc, etc, etc. Vê só, você está borrando quase todas as áreas de conhecimento que tem formação universitária. Terceiro, jorei. Energia, consciência, física, química, etc. Agricultura, olha só quanto. Alimentação, agronomia, agricultura, nutrição, papapá. Belo, e belo, então, um monte de coisa. Arte com pintura, escultura, arquitetura, decoração, artesanato, desenho, gravura, música, ópera, dança, poesia, letras, teatro, circo, folclore, fotografia, cinema, vídeo, urbanismo, paisagismo, desenho industrial, ergonomia, ecologia, culinária, filatélia, museologia, numismática, jornalismo, moda, publicidade, conservação, restauração, história e filosofia da arte, etc, etc. Está sentando? Não é só. Política. Você tem governo, administração, você tem a questão dos poderes legislativos. Bom, vamos lá. Sociedade civil, você tem a economia, ideologia, na saúde, tem um monte também. Medicina, microbiologia, imunologia, farmácia, enfermagem, odontologia, fisioterapia, fonodologia, educação física, prosperidade, educação, pedagogia, paz, justiça, direito, felicidade, cidade, paraíso. Aí você estuda o quê? A utopia e a sociologia. Por isso que lá o nosso amigo, lá, me esqueci agora, acho que não vou lembrar. Bom. Sua importância em relação à missão. Qual é a importância da cultura em relação à missão? A finalidade do homem, da missiânica, é construir o reino dos céus, tanto em si como no mundo. Tanto em si como no mundo. Ou seja, formar ente celestial e edificar paraíso terrestre. Não é só ficar formando ente celestial, não. Entendeu? Muita gente só joga para o subjetivo, adora coisa de indivíduo. O que é necessário transformar o quê? Para fazer estudo, a velha cultura inova, tanto no indivíduo como no mundo. Sabendo de antemão que o plano para a nova cultura já está muito bem preparado. E não foi elaborado pela inteligência nem pela força humana. Há milhares de anos, Deus vem preparando, com toda meticulosidade. E que essa nova cultura é a transição de uma cultura superficial, materialista, para uma cultura do sul, que é aquela espiritualista que se expressa em uma circunferência, com o interior vazio, para uma circunferência com o ponto, o histórico, o espírito. Aí depois, sua importância em relação à salvação. Tem muita coisa, eu fico até apavorado, vamos lá. O mundo é feito da seguinte maneira. São os agrupamentos de seres humanos que formam o país. Um país é formado de cidades e vilarejas. Cidades e vilarejas são formadas por famílias. A família é formada por indivíduos. Portanto, sem salvar os indivíduos, jamais será possível salvar o mundo. Porém, se tem que tomar cuidado com o que se entende com a salvação individual. Pois o indivíduo de fé sojo quer procurar apenas benefícios pessoais. Está errado por ser um tipo de se salvar sozinho. E o indivíduo de fedais, que sacrifica o indivíduo, também está errado por ser um tipo Don Quixote salvando o mundo. Isto quer dizer que salvação individual se refere ao indivíduo de fé isonome. Aquele que sabe e quer salvar a ambos, tanto o indivíduo quanto o mundo. Isto é, a totalidade. Grosso modo, se poderia imaginar a salvação do indivíduo se encontrando nos aprimoramentos dos sentidos do ser humano. Dado pelas colunas, quais sejam, de orelha para o taco, agricultura para o paladar e olfato e belo para a visão e audição. Já a salvação do mundo se encontrando nas redesções das organizações de sociedade civil, das estruturas apoiadas pela força de Estado. Dados pelos poderes, quais sejam, jurídico e econômico, para livrar da dominação. Vamos de novo aqui, devagarinho. Jurídico e político, jurídico e econômico, para livrar da dominação. Nós estamos fazendo isso no Brasil? Não. Pensa nesse jurídico. Eles estão dominando. Economia para, por fim, na... Aqui não está errado. Jurídico e político, para livrar da dominação. É aquele que eu estou batendo na teca. Bolsonaro, esquece a sua reeleição, Bolsonaro. Você tem que livrar da dominação. Economia para, por fim, na exploração. Ideologia para extinguir a pobreza. Todavia, a salvação é algo mais complexo. Na ótica de quem salva, ele é um salvador do conjunto de características específicas à natureza humana. Por isso que ele não é salvador como um salva-vidas. Isto é um nadador que só corre de urbanistas em casos de afogamento. Nem como um cirurgião que trata as vítimas de acidentes com hemorragias internas. Enfim, ele não se resume a salvar vidas. Já que o homem não é apenas um ser biológico. Pois o homem também é um ser lógico, racional, psicológico, social, ecológico, cultural, antropológico, moral, político, espiritual. Então, se pode afirmar que salvador é aquele que também protege e ampara a lógica, a razão, a mente, a convivência, as relações essenciais entre os seres vivos e o meio ambiente, os padrões civilizatórios, a natureza com suas classes, raça, gênero, cor e idade, as regras e condutas desejáveis no grupo social, a cidadania imaterial, como, por exemplo, cuidar da doença com acompanhamento da saúde que não tem existência sensível, principalmente a alma, na sua ascensão para o céu. Tem coisa que estou colocando aqui, né, que é o que eles são. Você vê, você está morando num prédio, onde carrega de convivência, estão horríveis, esse prédio está mal. Na ótica de quem é salvo num determinado sentido é semelhante. Por exemplo, um sujeito como um ser biológico pode ter excelente saúde, com sua pressão arterial, batimento cardíaco, taxa de colesterol, tudo ótimo, tudo equilibrado, mas não tendo lógica, sendo um burro, um moçal e sendo descuidado da cidadania, não está totalmente salvo. Quem pode se concretizar mais dessa nova cultura? Bom, como tem muita coisa aqui, quem pode se concretizar? Ah, se conscientizar. Bom, aí eu vou começar a cortar assim, porque senão não vai dar tempo. Os filósofos, pensadores, os religiosos, os messiânicos, no caso mais assim seriam os maverritos. Como se chegar a um ente celestial? Bom, todo mundo sabe. Você tem que ser saudável, próspero, belo, sábio, amoroso, pacífico, verdadeiro, bondoso, belo, pata, tal. Seus conhecimentos e comportamentos, não basta só uma coisa, devem ser espiritualmente elevados. Conhecimentos e comportamentos. Bom, por exemplo, eu digo assim, acredito que não bastasse apenas um devoto, como ir a culto, dar donativo, ministrar jorei, comer comida da agricultura natural, apreciar e quebana e limpar baileiros de orescento. É necessário conhecer profundamente e praticar o ensinamento do Messias. Em vez do sábio, titulado, leio o mais possível os meus ensinamentos. Aqui, ele diz, eu vou pular fora, e aí o pessoal, ele vai muito, ele fala, fala que a vida toda é esse ensinamento enorme. Não mais piada nele, vocês vão ver só. Tem que fazer isso. Esse ensinamento, leio o mais possível os meus ensinamentos. Tem que fazer isso, leio, leio. Como edificar paraíso terrestre? Ele diz, mas será um novo modelo, uma nova cultura. Será um novo modelo, uma nova cultura. Aí ele diz, tem que ser um terreno, 40 quilômetros, 40 quilômetros. E vai dizendo várias formas de como é que deveria ser esse paraíso terrestre. E diz que... Bom... Bom, tem muita coisa. Vamos lá. Vamos entrar na sua vivência. Quer dizer, a minha vivência, no caso. Na arte em geral. Considerando o que foi mencionado no prefácio deste escrito, lembra? Afim de que esse trabalho não fique... Eu só falei na outra vez. Afim de que esse trabalho não fique muito extenso. Não se aborda aspectos da cultura, como filosofia, linguagem, lendas, crença moral, lei, blá, blá, blá. É uma praia fora. Então, eu digo o seguinte. E também, como se sabe, falar de arte, eu não vou ficar falando sobre pintura, escultura, arquitetura, nada disso. Então, eu vou falar da minha vivência. Qual foi? Eu tive um razoável contato com a arte. Só com o ministro da Igreja Mercênica Mundial do Brasil, eu produzi e publiquei cerca de 100 títulos em 800 unidades. Um total de 20 mil páginas e 400 horas, 40 eventos e uma filmoteca de mais de 400 títulos e 800 unidades. Fui responsável pelo setor de atividades culturais e artísticas do movimento Mokichi Okada, lá na regional. Administrando, entre outros, o coral, curso de japonês, de cerâmica, mostra de pintura. Bem como também fui responsável pelo Centro Cultural Paradisíaco, curso de leitura dramatizada, etc, etc, etc. Elaborei cerca de 200 textos, me distrei 18 cursos, me distrei 18 cursos. Realizei 400 vídeos. E aí foi mostrando todos aqui. Desde os primeiros. Qual o primeiro? Viajando com a música pelo mundo. Foi em 1998. Eu não sei nem quantos anos foi. 20 anos. 20 anos. Uma Iniciação às Belas Artes. Em 1998 também. São cinco vídeos que eu fiz. Um busca de crescimento. Formação de profissionais para o mundo melhor. Evolução. Iniciação Cidadão na Nova Era. Aí fiz Viajando com a Música pelo Brasil, pelo Estado do Rio de Janeiro. Foram 12. 12 vídeos. Foi em 2006 isso que eu fiz. Eu estou passando aqui porque não dá. Outra face do governo mundial. Foi em 2011. Fiz nove vídeos sobre isso. Olha, se você tem uma ideia, não sei nem se eu posto aqui para você ter uma ideia. Vou fazer só de brincadeira. Você está vendo essa página aqui? Viu? Agora eu vou te mostrar a próxima. Só um tempo para ficar ali. É só para a pessoa ver. Está vendo aí? Isso tudo foi feito. É um monte de coisa. De coisas variadas. Valeria a pena ler para vocês, mas se eu ficar dentro... A última que eu estou botando aqui é a nova colonização brasileira via dívida pública em 2019. Uma coisa que eu estou defendendo. Uma reforma protestante na messiânica. Não sei nem se eu já escrevi, já mostrei. Mas antes ainda vou mostrar de novo. Esse pessoal tem, mas eu vou fazer um paralelo, talvez, entre a reforma que houve no mundo protestante. Nós temos que fazer uma reforma na nossa igreja. Temos que fazer. Não pode continuar assim. Bom, na música. Eu fui criado com o meu avô, praticamente. Eu ouvi, então, uma diversidade de sons musicais. O velho era fogo. Desde as folclóricas regionais brasileiras, passando pelas populares de vários países, até as consideradas músicas eroditas ou também conhecidas por clássicas. Além disso, conviver com o pai do seu pai, eu convivi com o pai do meu pai, que é assim, meu avô, aprendi a valorizar aquele por conta própria. Ele se tornou poligrota, falando entre outras línguas, o inglês, italiano, espanhol. Elaborou livro de poesia, de prosa, com morador da ilha do Governador, que ele conhecia como Ilha de Pará, o Napuã. Quando levava a irmã no barco, a sua professora, que era sua irmã, para lecionar na cidade, pela ilha do Governador. Na adolescência, aprendi um pouco de piano e um pouco de gaita e frequentei intensamente o teatro municipal, principalmente apreciando óperas. Isso eu já falei um pouco, só assim, de raspão, é assim. O tenor principal, eu morava em olaria. O tenor principal, ele morava em olaria e ele consertava a carro, né, mecânico. Então, aí, o meu primo, que era gari, ele aprendia canto. Não era com ele, não. Lá na cidade, aprendia canto. Então, o pessoal apelidou ele de Amapola. Porque ele via canto, Amapola! O apelidou ele de Amapola. Então, eu ia junto com ele para o teatro municipal, para ficar vendo aquelas óperas todas. Não só as clássicas, não. Recentes. Teve uma que, porque geralmente tem sempre tragédia, né? Então, uma das que eu me lembro, assim, uma tragédia diferente, era uma francesa que, a ópera francesa que ela morria num fogão a gás. Aspirando fogão a gás. Para você ver, as óperas antigas não tinham fogão a gás nenhum. Bom, como adulto, além de ter um acervo de música de diversos países, como foi mencionado, eu produzi esses viajando com a música, pelo mundo, pelo Brasil, pelo estado do Rio de Janeiro. Em filme, estimo ter assistido aproximadamente 50 mil obras cinematográficas. Atualmente, possui um acervo de filmes qualificados, capazes de contribuir para o crescimento espiritual. Trata-se daqueles 432 títulos, perfazendo um total de 824 unidades. No teatro. No que diz respeito ao teatro, na universidade, eu elaborei e representei a peça Antígona, no Sertão. Eu tirei a peça do grego, lá da Grécia, Antígona, e apliquei ele no Sertão, em 1967, em termos de teatro de arena, que o teatro de arena está começando, e a gente fez isso. E teve um episódio, que eu acho que eu já contei, mas eu representava, o Crionte era... Agora eu estou até esquecendo o nome, mas Crionte era o cara que era um... Nós éramos todos revolucionários, naquela época. Então, o cara que representava era um capitão, o Crionte, o cara que tinha roxo, a roxa dele era toda assim, bichada, porque é tipo daquelas coisas que aconteceu no Nordeste, ele veio de lá, e ele era um oficial, e tinha sido expulso, porque era revolucionário. Então, eu fazia o papel à hora do filho dele. Eu vinha carregado numa rede, fazendo uma CV, na antiguidade, não tinha rede, não tinha nada. No Sertão, então, eu vinha carregar o teatro de arena, não sei se o pessoal lembra como é que é, mas assim, saiu fora daquele esquema de você ter, na sua retaguarda, você, ninguém está te vendo. Esse é o teatro clássico, na retaguarda, ninguém está te vendo. Ainda tinha uma ponta ali, no meio do palco, tinha alguém que ficava falando para você as falas. Era assim. Esse era o clássico. No teatro de arena, não, cara. No teatro de arena, você ficava circundado pelo público. Então, eu estava lá, eu estava morto, e na rede, morto. Então, me botaram no chão, na rede, eu ali morto. E o creonte, acho que era o creonte, ele disse, era meu pai e tal, e ele, com uma raiva danada daquilo ter acontecido comigo, então, ele se ajoelha assim, mas com uma raiva, batendo, terra sacana, terra sacana, e pau, e cai em cima do meu dedo. Como é que eu tive que fazer, meu amigo? Segurar o grito. Segurar. Eu estava representando, não podia, daqui a pouco eu estou vivo, ia ser uma viracomédia, aquele negócio, entendeu? Não é que é? Bom, eu tinha muita coisa para contar. Eu montei várias peças, provocando a participação do público, em 1968, que foi no estilo do teatro do oprimido. e eu montei, elaborei, produzi, dirigi, interpretei, personagens, isso tudo em cinco leituras dramatizadas, depois com o messiânico, eu fiz isso tudo, olha só, produzi, elaborei, produzi, montei, dirigi, interpretei, cinco leituras dramatizadas. Mas essa do meu tempo ali, antes de ser messiânico, era muito gozada. A gente ia para tudo quanto era lugar e a gente fazia. Teatro do oprimido, a gente fazia na rua, quer dizer, nas barcas. Então a gente simulava, por exemplo, podia fazer tantas coisas, simulava, por exemplo, uma briga. Dois dos nossos lá, brigando e tal. Então daqui a pouco ia acontecer. Um dos nossos passava perto de um cara que estava... Aqueles caras que ficam todos querendo saber o que está acontecendo. Aí chegava lá, empurrava o cara. Aí empurrava ele, o que acontecia? Daqui a pouco, o Neve dá umas porradas nele. Aí ele também saia, não estava na briga. Quer dizer, então não tinha, não tinha assim, o espectador. Hoje, é porque eu estou muito velho agora, mas eu tinha vontade de voltar a fazer isso. Porque aqui, onde eu moro, eu precisava botar esse pessoal na briga. Esse pessoal é tudo covarde, entendeu? Porque precisava botar na briga esse pessoal. nas barcas, a mesma coisa. Em outros lugares, tudo o que a gente fazia era assim, cara. Bom, aí eu também não vou ficar falando tudo o que eu já fiz aqui, que é um monte de coisa. Um monte. Vamos passar também. Eu tive duas experiências relevantes, estou vendo aqui a hora, em pena que não dá para falar. em termos de teatro, eu tive contato com o Pascoal Carlos Magno e o Augusto Boal. Pascoal Carlos Magno, aqui são várias folhas que eu vou falar sobre o Pascoal Carlos Magno, depois eu falo sobre o Augusto Boal. eu vou destacar que aqui eu boto tudo o que o Augusto Boal fez, os prêmios que ele recebeu, como é que foi a vida dele e tal. Mas a minha... ele foi, não, na última etapa da vida dele, para você ter ideia, vou pegar só lá o final. Pascoal passou a última grande realização com um agitador cultural, ocorreu em 1965, quando criou a aldeia de Arcozelo em Pati de Alferes, Rio de Janeiro. Esse é o Boal ou outro? Não, esse é o Pascoal Carlos Magno. Pascoal. Uma fazenda histórica do século XIX, onde ocorreu a revolta de Manuel Congo, foi doada pelo seu amigo João Pinheiro Filho, para que ele implantasse um centro de treinamento de teatro e retiro para artistas. Olha só. Então, quando eu entrei lá, na primeira vez, era assim, um monte de gente naquele local vivia lá, entendeu? E podia ter, daqui a pouco, ter um... aquela coisa tipo o Grigo, assim, que o Caminado ia ficar lá no... Tinha um teatro de arena, mas sempre que naquele tempo... Ele fez a mesma coisa, então as pessoas ficavam lá, e podia, daqui a pouco, ter um cara cantando, tocando violão, entendeu? Era uma república, sei lá como é que eu vou botar o nome daquilo, né? Mas o que que aconteceu? Eu ia lá, entrava em contato com... Então, foi uma experiência muito rica. Então, eu digo assim, o empreendimento dilapidou, esse empreendimento dele, dilapidou sua fortuna, e o obrigou, inclusive, a vender seu casarão de Santa Tereza. Contudo, nem este gesto foi capaz de saudar todas as dívidas. E a aldeia de Arcozeu ficou fechada por vários anos. Hoje, a aldeia de Arcozeu é o Centro Cultural Pascoal Cardo Mago, um centro permanente de atividades artísticas. Mas era assim, naquele tempo, a gente ia pela Rio São Paulo, se não me engano, era isso. Não tinha outro caminho para aquilo lá. Era muito interessante. E o Boal? Bom, vamos para o Boal. Tem muita coisa mostrando os prêmios que recebeu. Augusto Boal. Augusto Boal, para você ter uma ideia, ele era filho de... filho de português, né? Tal. Aqui não estou procurando, mas eu sei que ele foi nascido lá na Penha. Eu morava em Olaria, ele foi nascido na Penha, né? E ele fez muita coisa, assim... Ele foi um cara guerreiro, né? Vou falar assim. E assim como eu trouxe, quando eu estive no Chile, eu trouxe o... A Pedagogia do Oprimido, do... Paulo Freire. Trouxe o Instituto Escondidinho, para trazer para o Brasil, né? Olha lá no Chile, ele trouxe aquilo ali, Escondidinho. Não era nem forma de livro, não, era aquelas coisas assim. Trouxe. E aí, o Boal fez o Teatro do Oprimido. Entendeu? Então, o Teatro do Oprimido, uma das coisas que eu posso... Tem muita coisa aqui. Ele estudou, quer dizer, fez o subúrguo da Penha, mas ele estudou, estudou de área química na antiga Universidade do Brasil, né? Bom, ele foi para os Estados Unidos, estudou, tal, e fez tanta peça. Nossa, aquele Jean Francisco Garnieri, né? Porque tinha o... Já esqueci o nome, cara, o Teatro de Opinião, acho que era a palavra. Teatro de Opinião. Lá em São Paulo, acho que era esse que era em São Paulo, se não me lembro, porque era a memória também. Mas está tudo escrito aqui, se eu estivesse lendo, não estava me perdendo. Estão falando já de opinião, eles fizeram coisa, depois trouxeram aqui para o Rio. O maior contato que eu tive com ele, com o Boal, estou olhando aqui, já está meia hora, foi porque... foi... Ele foi... Bom, ele foi torturado em 1971, foi preso, foi torturado, né? Quando eu falo aqui em 1979, porque eu tive contato com ele, nessa altura eu já era professor universitário, mas eu continuava ligado com essas coisas de... E... ele trouxe um grupo francês, porque nessa altura ele percorreu a América do Sul, vivendo num país, vivendo num outro, ele percorreu a Europa, entendeu como é que é? Então, quando ele teve para a França, ele trouxe um grupo francês. E eu vivenci essa... essa... essa passagem desse grupo aqui. Uma das coisas que ele fez que eu achei muito interessante, é... eu acho que esse grupo nem era o francês, era um grupo como se fosse assim, o holandês, entendeu? Essa impressão que eu tenho, deixa eu ver, se eu me lembro assim, porque você vê, em 1900, o que que foi? Em 79? Não, você é 80, 1980? Quantos anos tem isso? Não, ele está em 19. Em 1980? Tem aqui 30 anos. 79, 40? 40 anos. Mas eu me lembro alguns frestes, alguns frestes que eu me lembro é o seguinte, se eu me perguntasse onde que foi, eu não sei. Agora, eu me lembro dessa cena, porque, assim, ele... ele fazia algumas coisas assim, que era de causar revolta nas pessoas, por aquele grupo, acho que era holandês, aquele grupo, e eles faziam aquilo ali, quando de revolta. E o Boal mandava a gente interferir nas coisas, era muito gozado. Porque se aquelas pessoas que pensam que, com a bondade, né, que vai resolver o problema, então pegar uma pessoa, não faça isso assim com a pessoa, entendeu? Só que a pessoa é tão ignorante. é a mesma coisa que quando você vai para um país desse, assim, estrangeiro, e você começa para falar com o cara, você começa a falar alto, porque ele não está te entendendo, aí você pensa que ele não está te entendendo porque você está falando baixinho, então grita com o cara, o cara fala outra língua, cara, não vai te entender nunca, entendeu? E essa mulher é a mesma coisa, cara. Falando com ele, tipo assim, não sei, faz isso, o cara... o cara não falava a língua mesmo, ele estava representando, então continuava, fazia, zombava das coisas todas, e era muito coisado, cada um que tentava intervir, mostrava exatamente quem era a pessoa, quem são os brasileiros, entendeu? Então eu resolvi, eu disse, não, para aí, para aí, pessoal, aí comecei a botar, com a minha ideia revolucionária, comecei a armar um esquema para a gente atuar em cima deles, para impedir que eles fizessem isso, né? Aí o Boa gostou, tal, foi uma experiência muito rica, né? nesse negócio, ele recebeu 23 prêmios, publicou 19 livros, é muita coisa, bom, cronologia, cronologia, infelizmente, eu não vou poder ficar falando para vocês, mas, aqui, meu amigo, você, pode ter um, só sobre cultura, né? Quer ver? Eu comecei, quer ver? Fala uma coisa, diz um ano que você queira, saber alguma coisa. Diz que ano, até que ano. É, isso que eu, eu parei em 1990, se não me engano. Mas começa em que ano? Você é esperto, em 1250, antes de Cristo. Ai, nossa, 1961, pronto, foi o ano que você. 1961, que você nasceu, vou procurar aqui, procurando. 1961, Michel Foucault, escreveu História da Loucura. Claro. Uma coisa importante. Em 31, foi quando a minha mãe nasceu. 1931. 1931, não tem nada. Nada? Nada. Era da noite. E 91? 91? Não, 91 não tem. Ah, só até o 90. Ah, só até o 90. É. Então, 44, que foi o seu ano de nascimento. 1944, também não tem nada. Caramba! Tem muita coisa, mas é que tem pontos. Então, coloca 1923. Eu estou botando assim, que em termos de cultura... É mesmo que o Night City teve alguma coisa. História da Loucura. Em termos assim, de cultura, nem sempre parece uma coisa interessante, né? Tem 1922. Tem 22 e tem 24. Tem a Semana de Arte Moderna. É, mas aqui teve a... Não, tem a cultura de livro, de coisa assim. Tem T.S. Eliott, A Terra Desolada. Tem James Joyce, Ulisses. Em 24, tem Thomas Mann, A Montanha Mágica. Em 27. Em 59, tem 58. Tem Cláudio Levi e Strauss, Antropologia Estrutural. Para trás, por exemplo, tem um monte. É, claro. Aí vai. De 1200 e pouco antes de Cristo, é isso? É. 1833, Fausto, Morte de Goethe. Não, porque a produção é bem... Karl Marx, Frederico Engels, Manifesto Comunista, 1848. Olha, são para você ter ideia, 1882. 1882. Muito bem. E foi quando... Tem, em 83, que é Frederico Nietzsche, assim falou o Zarastustra. Zarastustra. Mas, em 1880, tem o Dostoevsky, os irmãos Karamazov. em 1867, Karl Marx, com Capital, em 69, Leão Tostoev, com Guerra e Paz. Viu até filme, não? É. É assim, ele... Você colocou a cronologia toda de toda essa bagagem. De cultura, em termos de cultura. Quer dizer, foi da página 47 aqui até a página 57. 11 páginas. 11 páginas de coisas que são passando desde a atividade grega e romana, passando pela Idade Média, passando... E a pessoa pode ter uma ideia. Quando quiser, eu venho aqui e tal. Ah, em 1980, sabe o que foi? Popularização do computador. Ah, tá bom. Em 1985, início da perestroika. Em 1989, 90, colapso do comunismo no leste europeu, unificação da Alemanha, final da Guerra Fria. Bom, minha experiência. Na década de 60, né? Nessa altura, eu tinha 16 anos, não é isso? Não, 20, não 60. Na década de 60. na década de 60, na década de 64. É. 16, 18. É, quer dizer, desde a minha adolescência, no meu bairro, até o meu período adulto, durante a minha vida universitária, eu elaborava e editava textos intitulados João que vive e escreve. E eu levei isso para a universidade também, continuei fazendo. No bairro, era mais um tipo de... Não vou dizer que era fofoca, porque não era fofoca. Não é que dizia, fofoquinha de bairro. Não era bem isso, porque era assim, eu procurava trazer na minha visão um pouco de cultura, mostrando que esse João que vive e escreve, pelo nome que eu estava dando João, para mostrar que era uma pessoa simples. Entendeu? Mas era uma pessoa simples, eu retratava esse João. Mas que eu estou vivendo, estou escrevendo o que eu estou vendo. É o João, é o nome de sua avó, né? É, o nome de sua avó. Então, eu vi, assim, muita coisa no bairro, tinha muita agressividade, tinha muito pessoal bêbado e tal, pessoal que não estudava. Então, eu tinha, mas vinha também algumas virtudes. Quando eu levei para a universidade, foi muito gozado. Eu comecei a ver os olhos lá dentro da universidade. Aí foi muito interessante. Bom, onde escrevia, somos suposto explorados, João, que percebia e combatia contra a dominação e que era cercado. Já estava com o meu espírito revolucionário lá em cima. Por essa época, eu lia vários livros numa biblioteca, no subúrbio, em que eu morava, lá em Olaria. Aquilo que eu falei, aquela... Essa pisava ali, e li todo... Eu sempre me lembro assim, porque é uma coisa absurda. Acho que ninguém nunca fez isso lá do lado, ou não sei se agora fez. É ler a obra toda, que é enorme, do padre Antônio Vieira. Enorme esse negócio, que era o tempo lá do descobrimento do Brasil. E aqueles classos todos, Machado e A6, blá, 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 blá. Bom, aí tentaram fechar essa biblioteca. Aí eu parti para a luta. Aí foi muito interessante, porque já estava na época da ditadura. Então, uma das coisas que eu fiz, nós marcamos uma manifestação em frente à biblioteca, no tempo da ditadura. E eu já era manjado, procurado, porque eu fazia várias atividades no subúrbio. Teve uma até que, só por parênteses aqui, eu peguei um filme lá da... da Embaixada Americana. Era um filme assim, que mostrava o pessoal, meio assim... Mostrava na luta, o pessoal e tal. Então, eu botei lá esse filme, passando numa igreja. Aí chamei a comunidade toda lá para ir. E eu me lembro dessa cena, foi muito gozado. porque quem tropegou o filme e saiu correndo foi o Ceni Mar. O Ceni Mar era o órgão da Marinha, que era... Como é que eu vou chamar a palavra? O Ceni. Como se fosse o Ceni da Marinha, entendeu? Aí eu fui lá na Embaixada Americana e falei com ele, ó pessoal, o Ceni Mar roubou o filme de vocês, porque eu quis fazer uma fofoca. Mas eu estava manjado demais, então me lembro, rapaz, eu entrei numa cúmulo. A gente entrou numa coisa totalmente disfarçada. Mas você voltou para o negócio da biblioteca, tá? Eu totalmente ali abaixado na cúmulo. Aí a cúmulo estacionou meio perto, cheio de polícia, rapaz. Aí eu entrei rapidinho ali, aí comecei a falar, nossa senhora, o pau comendo, aí eu saí de filhinho, entendeu? Mas a gente lutou para que essa biblioteca não fosse... Fechada. Fechada. Eu acho que hoje lá é... Eu acho que depois... É a região administrativa de Olarino, não é? Não, não, não. Não, virou aquele negócio de samba, como é do cacique de ramo. Ah, eu achei que a biblioteca fosse ali naquela esquina daquele posto, onde é a região administrativa. Não, tá assim que ligado. Ah, tá. Foi. Bom, agindo assim, no decorrer da minha vida, eu dava aulas particulares para comprar livros de várias áreas de conhecimento. Eu não tinha... Eu não tinha restrição nenhuma. Eu chegava, ia comprando livro. Dava aula, comprava livros e... Ia para a rodoviária, chegava lá e dizia assim... Cala a gente. Eu ia, geralmente, com umas duas malas. Aí, de livro. Aí, eu chegava lá e dizia assim, olha, me dá uma passagem. O cara, para onde você quer ir? Qualquer lugar. O que tiver aí mais... Mais perto para mim ir embora logo, eu ia assim. E conheci vários lugares, né? Então, até que mais tarde, depois, eu fiz uma viagem sem dinheiro nenhum, sem dinheiro nenhum. O eu e o perfeito Fortuna, que é o... Eu acho que deve ser o dono do circo voador. Ele era menor de idade, ele era português, não é possível. E a gente viajou sem dinheiro, conhecendo ele. E pegando... Carona. Corremos risco lá. Paramos lá para o Uruguai, com os Tupamaro que tinha lá. Teve tanta coisa diferente. A gente viajou e tinha armamento, dentro, o pessoal a gente passando lá pelas lagoas do Pato Mirim, lá para cima, e o exército lá em cima. Foi confusão para tudo quanto é lado. Em ambulância. Também viajamos bastante bem. Tem uma hora que nós fomos hospedados na casa da festa da uva. Pouco, mesmo que não é desgraça, entendeu? Mas também viajamos com o pessoal do tráfico. Era tudo confuso. Muito confusão. Bom... Então, no decorrer da minha vida, eu dava aos particulares e ficava lendo livros diversos. Eu fazia curso de tudo quanto é tipo. Eu acabei jogando isso fora. Não lembro o que é que nós... Acho que nós já fizemos outra vez o que eles chamam de discurso de extensão. É mais um curso de extensão. Era um monte de coisa. Fui jogando tudo fora. Me lembro que eu estudei... Há tantos anos atrás, eu fiz um curso... Eu vou lembrar agora o nome. É um curso, assim, de avançado. Fiz de parapsicologia, fiz com dois. Fiz até com um americano. Fiz com aquele Oscar Quevedo. Eu não vou ficar me lembrando de tudo, que era muita coisa, realmente. E coisa de história. Também nem tem condição de guardar tudo, né? Porque não tem espaço físico. Então, eu não tive interesse nisso, né? Então, eu me lembro, assim, tinha vezes que eu ia no carnaval, por exemplo, e o hotel ficava do lado, que tinha o pessoal com aquela música alta para burro de carnaval. E eu ficava lá naquele meio escuro, porque tem lugares que a iluminação era muito precária. Eu ficava lendo no meio daquele barulho. Daqui a pouco tinha lagartixa também, que eu detesto lagartixa. Lagartixa não... Era uma confusão do cacete. Mas eu... Aí eu chegava lá, depois... Sempre me unia com as pessoas. Eu jogava muito bem futebol, acabava jogando, fazia amizades. Era uma coisa assim, meia doida. Bom, agindo assim, eu acabei montando três bibliotecas. Imensas, das quais por... Eu me desfiz por diversas razões. Uma delas foi para ajudar meu filho na viagem. Ele era do Ita, e o Ita tinha que fazer uma viagem. Aí eu vendia aquele livro todo que tinha lá, e aí deu para... E teve outra que eu dei para um amigo. Eu já estava numa casa que eu nunca tive esse tanto espaço, entendeu? Na época era mais jovem. Aí eu tive, pô. Foi formando um troço imenso, imenso, imenso. Aí eu dei para um amigo lá no fundão. E a terceira, nem me lembro o que foi. Foi a última, né? Chegou a cair, eu me lembro. Era de tijolo, eu lembro até. Não, mas essa que caiu foi, que era a tábua com tijolo, que a gente trouxe para um apartamento de quarto-sala, mas essa foi a que vendeu para... Eu sei que ela caiu. Tem uma hora que ela caiu, deu um desespero aquele negócio. A gente já passou um dia arrumando, no final do dia... Tudo agitadinho, tudo com... Tudo bem, faz parte. Um pesquisador e professor em matemática, bem como cursista de mestrado em matemática, doutorado, engenharia de sistema de computação na Cópia, em educação na FRJ. Bom, eu li e redigi inúmeros trabalhos que não venham ao caso a citá-los. Eu... Não dá para falar tudo o que eu fiz e falar... Então, na área que eu fui comunista, meu amigo, a minha teca tinha imenso, não dá para falar o que eu escrevi. Aqui eu mostro, então, uma... Com o ministro da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, eu produziu vários livros, entre eles citados aqui. Então, é só para começar para você. Coletânea de artigo desde 1984 até 2007. Uma iniciação às Belas Artes em 1998. Eu vou, faço Revolução Messiânica, roteiro de Mestre Salvador, por uma física moderna e ciência espiritualista. Fiz também sobre filosofia e o Messias. Quer dizer, um treino na área de filosofia, de física, física quântica, te ver da relatividade. E aí, vou para aí afora, vou... Para você ter ideia, vamos lá para o final que eu botei aqui. Mas já não é mais final, porque... Isso eu escrevi há algum tempo, mas para mim, assim, passa um mês. Geralmente, eu estou... Nesses últimos dois meses, assim, era dar uma faixa de 11 livros que eu faço por mês. Então, não dá. Ah, que quando eu escrevi isso aqui, que eu digo essa última, você vai ver que é brincadeira. A Ana que me conhece aqui de... A última, sabe qual foi que eu botei aqui? Autobiografia ultra-religiosa e memórias políticas e culturais. Isso já passou. Bom, em 46 minutos, eu passei muita coisa. Prefiro responder pergunta, porque na próxima vez, eu faço a última parte dessa introdução... Que é a parte da literatura. Da literatura, propriamente dita. Entendeu? Aí que vai começar a citar os livros, né? Aí, na outra vez... Na outra vez, começar a entrar os livros. Eu vou fazer essa coisa, a mesma coisa com a memória cinematográfica. Porque eu não comecei assim. Eu fiz um filme, fiz outro. Mostrei dois filmes. Eu comecei ao contrário. Mas agora eu vou dar uma parada e vou falar sobre essas memórias em termos do cinema que eu tenho. Entendeu? Aí eu vou dar continuidade aos filmes. Aí eu vou continuar, vai começar com o Xangri lá. Depois vem esse do comportamento, a personalidade. Personalidade. Depois vem os outros e tal. E aí... E aí começam os filmes. São 160 filmes. Então, se vocês têm uma ideia, que se a gente conseguir fazer sempre um por semana, direitinho, você divide por 48 que tem no ano, 48 semanas, 160 por 48, vai dar quase quatro anos. Vocês preparam. E literatura, aí, minha amiga, literatura não, cinema. Cinema com 800 e pouco filmes, vão por semana. Não sei se... Não tem jeito. Só estou mostrando nessa parte. Se eu fosse mostrar as outras partes, e fora o que a gente está fazendo. Segunda-feira, vamos continuar. Agora, vamos começar o volume 1 da Sistematização do Ensinamento do Meshussama, que se chama Cusco, que é a Bíblia do século XXI. Eu já fiz a introdução em três encontros. Agora, eu vou começar a Deus. Tem a primeira parte, eu não vou fazer, porque eu já dei fazendo um monte dela. seria a questão das raças espirituais. Eu vou começar a mostrar, nessa segunda-feira, mostrar que Meshussama entrou no corpo de Mokichi Okada. Certo? Quase ninguém sabe disso. Eu não sei nem por que que não sabe. Isso é, para mim, um absurdo. Um absurdo. E depois a gente vai... Já fiz no estudo cronológico, da vida e obra de Meshussama, já fiz em 1934, 1935, agora eu vou fazer em 1936. E depois eu... Naquela questão da iniciação, a formação de Mame Rito, eu acabei ontem o mundo, não é? Então, realmente, eu vou começar a religião. E meu amigo, só para dar uma ideia, só para você, eu estava aqui, fiquei lendo esses livros, não sei o que é. E que esses livros aqui, que estão aqui, de longe, foi o que restou. Porque, para vocês terem uma ideia, deixa eu ver aqui. Tem três tomos. O tomo 1, são dois volumes. O tomo 1 vai dar a Idade da Pedra aos Mistérios de Eleusas. O volume 1 vai dar as origens ao judaísmo. O volume 2, dos Vedas a Dionísio. O tomo 2 é de Galto, na Buda, ao triunfo do cristianismo. O tomo 3 é de Maomé, às teologias ateístas contemporâneas. Entendeu? Então, o que é que eu fiz? Eu vou dar esse livro para vocês? Está faltando dois ainda. Eu vou fazer isso? Não, não dá. Como é que é essa aqui? Quantas folhas tem aqui? Eu não sei. Como é que eu vou fazer isso? Aí eu procurei do mesmo autor, que é o Micea, peguei esse aqui, sagrado e profundo. Só vou fazer esse livrinho só. Pelo menos, sabe o que acontece? Eu peguei esse livro aqui, esse aqui é novo, eu comecei a ler, chama-se religião. Eu comecei a ler, mas o que acontece? Meu amigo, quando eu fui dar um curso sobre religiões, eu demorei dois anos, cara. Quer dizer, você vai falar sobre os primitivos, vai falar sobre os lamibus, tudo o que é, hinduísmo, hinduísmo tem, não é só, as religiões da Índia, não é só hinduísmo, é budismo, psiquismo, esqueci até outro, é aquele do gurusa. Bom, são vários, isso aí demorou dois anos. Entendeu? Então não dá jeito para a gente fazer isso. Quando eu comecei a ver esse livro novo, hoje estava lendo, 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 eu fiquei olhando, não posso fazer isso. Você vai fazer a mesma coisa e tem um detalhe. Esse que a gente acabou de fazer, esse volume sobre Deus, sobre Deus, você repara só o seguinte, eu falei muito dessas, falei do ponto de vista só de Deus, porque religião é mais ampla do que Deus, não é isso? É um rito ático, as coisas, mas só ali, você lembra do tamanho do livro? só ali, só sobre Deus, quantas aulas demorou aquilo? E eu já fiz, já vim com as coisas, vamos dizer, primitivas, depois entrei, é claro que depois eu entrei só na questão do monoteísmo, porque é o que interessa, eu não quero ver Deus, minha divindade, eu quero ver Deus. Então eu entrei, começou com judaísmo, são as três monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, são as três grandes. porque tem uma que começou e eu citei lá também, que é o zoroastrismo, que a gente tem lá, tem uma, a rua, a mágica, a luz, a mágica, e tem outra, é meio, tem a mi polar aquele negócio, mas no fundo se considera que é um monoteísta também. mas eu não vou voltar porque senão eu acabo dando a mesma coisa, entendeu? Minha intenção é poder dar um passeio, mostrar para vocês, eu vou chutar uma coisa aqui que não quer dizer que seja verdade, mas eu vou chutar. Eu estou querendo fazer, tentar fazer um que um Yamato faria. não sei se eu sou Yamato ou não sou, não estou dizendo nada disso, mas o Yamato ia querer formar mesmo, ia querer, né? Olha, eu não consigo imaginar, nunca vou conseguir imaginar isso, que não é possível, não é possível. Eu fui cientista com o ponto de vista de ser matemático, estudei um pouco de física e tal, eu sei e presenciei isso porque eu fui chefe do departamento duas vezes, fui diretor de instituto, eu fazia reuniões, como é que chama aquela reunião, esqueci até o nome, reuniões de congregação, meus amigos, é um ridículo, é ridículo, uns caras às vezes doutores, tem pessoa que é alemão, que vem para o Brasil, fica aqui e tal, pessoas assim, com capacidade enorme determinada naquela área, naquela ciência, né? Mas quando uma reunião dessa que ela cai para o nível de política, os caras são infantis completamente, muito infantis, é como se estivesse conversando com uma criança, e eles falam, querem falar pela autoridade que tem em termos da ciência, e pensam que naquela reunião ele é autoritário, não é, ele é autoridade, ele é um... é como se fosse mais próximo, bebe mental, né? Lembra quando aquele catedrático morreu, lembra? Que aí teve uma cena em que ele voltou, a esposa dele estava lá presente, em termos de um... como se fosse um círculo de espiritismo, né? Uma sessão dessa, e ele voltou e começou a falar a coisa, ninguém estava conhecendo ele, porque ele estava falando coisas sem sentido nenhum, tal, e a mulher lá dele, lá presente, conseguiu entender que era ele. Mas por quê? Aí mesmo a sessão explicou porque ele estava assim, claro, ele era um catedrático, mas era um materialista, morreu, como é que ele vai entender que ele está lá como espírito, entendeu como é que é a diferença? Então, uma das coisas que pra mim é... Por que que eu estou falando isso tudo? Pra mostrar a vocês, vou dizer pra vocês, olha, esquece, não tem jeito de você ser um revolucionário, de você querer mudanças, tal, se você não for um cara e tiver literatura. Se você não tiver literatura, você não tem jogo de cintura pra entender nada. Esquece. Você pode ser um cara espetacular em qualquer área, não, eu domino muito informática, esquece. Você vai ser exatamente o que eu falei ainda há pouco. você vai ser um débil mental quando falar sobre política. Eu estou tentando, mas eu sei que é uma desgraça. Eu não sei de onde que eu reúno tanta força. Eu posso ser inspirado por Deus, me protegendo pra isso. Porque, meus antepassados, porque realmente eu escrevo as coisas. eu já admito que eu estou vivendo numa época diferente da... quer dizer, eu estou acima da minha época. O senhor não falou que ele estava acima de dois séculos? Eu sei que eu estou acima da minha época. Mas eu procuro formar algumas pessoas. Então, hoje, o que eu escrevi, eu não sei, eu só vendo de novo quantas pessoas que leram aquilo. Eu estou orientando ali, cara. Hoje é o seguinte, como é que você vai poder enfrentar uma coisa que está formada, está dentro de uma ditadura? Você pensa que está numa democracia? Não está não, está numa ditadura. Uma das coisas é o direito. Não é que o Supremo Tribunal Federal, não sei o quê. Aí eu estou começando a querer desmanchar isso, nós temos que desmanchar isso. O direito não é o positivo. O direito positivo é aquele feito, essas leis feitas por quem? Pelos parlamentares. Aí faz a Constituição. Mas quem são esses parlamentares, cara? São esses caras que estão no Legislativo, aí, no Congresso, na Câmara de Deputados, no Senador. São esses caras, cara. E você vai acreditar que esse direito positivo pode ser uma coisa boa? porra, cara, acorda um pouquinho, cara. Por isso que eu começo a defender, você tem que ser pelo direito justo, direito racional, direito natural, aliás, entendeu? É outra coisa, defendendo esse outro tipo de direito, a gente consegue tirar essa córdia que está lá dentro. Porque eles estão sossegados pelo direito positivo. Não, está de acordo com a Constituição, está não sei o quê, fica naqueles... cara, o que é que é isso? Entendeu? E o bobalhão do... O bobalhão que eu digo do Bolsonaro, o bundão que eu estou chamando, por que razão? Ele como quer ser reeleito, o que eu estou anotando é o seguinte, acho que ele nunca teve interesse em fazer nada sério. É isso, infelizmente, pessoal, infelizmente. Eu acreditei um pouquinho, mas acho que ele não quer nada sério. esse que é o problema. Ele quer ficar guerreando com o Lula. Ah, porra, são duas merdas, porra, dois populistas, quer dizer, não me interessa isso. Bolsonaro, o que você pode fazer, faça isso ainda, cara. Faça. E a outra coisa que eu escrevi, cara, eu escrevi uma coisa que, porra, cacete, se você ler ali, eu nem me leio mais o título que eu botei. O povo quer direito justo e natural? Não, não, é o outro. O de antes? É o antes, acho que é antes. Até que o João Carlos perdeu o testamento ali. Tentando entender as falhas na religião e na política? É, tentando entender as falhas na religião e na política. Leiam isso. Do ponto de vista espiritual. Do ponto espiritual. Leiam isso. Você vai ver o meu esforço mostrando mostrando quem é o Lula, quem é o Bolsonaro, quem é o que, entendeu? Mostrando as falhas que está... Na religião está na cara, não tem a mato. Na política eu tentei encontrar qual seria da raça branca. A raça amarela está lá em cima, mas na raça branca. Vocês vão ver amanhã o esforço que eu vou fazer com os continentes desaparecidos. por isso que aliás, não vai ser amanhã, vai ser na próxima vez. Eu tentei verificar os continentes desaparecidos e tinha alguma mitologia que pudesse ajudar a gente como o mestre Soma pegou a mitologia do xintoísta lá, né? E esclareceu aquilo, como é que era aquela raça amarela, raça amarela azulada, raça dourada e foi explicando as coisas. Nós não temos nenhuma explicação daqui. Então por isso que eu defendo ali talvez o Sérgio Moro seja um descendente dessa raça que eu ignoro. Entendeu? Porque o que está por enquanto é o que está mais perto porque são duas situações, um aperto de um definitivo e um aperto de longo prazo e um aperto de médio prazo. E tem de curto prazo até. Curto prazo realmente nós precisamos de general Culeon. Não tem jeito. Ah, vai ser ditadura, vai ser não sei o que. Não interessa, nós estamos numa ditadura bota outra e o general Culeon tem que botar a ordem na casa. Tem que tirar todos esses patíficos que estão lá. Eles fazem parte dos poderes. Como o Bolsonaro só quer ser reeleito? Não está se interessando. Quem está governando o país? São esses dois aí. O executivo fica lá sem governar como o Lula fazia. O Lula não governava porra nenhuma. Só queria ficar viajando. Vocês esqueceram disso? e o Bolsonaro quer ficar o quê? Também viajando? Também se atritando? Batendo boca? É isso que você quer fazer? Quem está te incomodando principalmente não é o Raoni, não. Quem está te incomodando é o Jumar Mendes. Agora, se você está com o rabo preso, sua família está com o rabo preso, aí, meu filho, aí pede para sair, cara. Você não vai fazer nada. Ainda quer ser reeleito? Acho que eu já falei uma hora, né? Alguém tem alguma coisa para dizer? Acho que não, né? Olha, que é o Paulo aquele que divulga as coisas, manda para muita gente, não é isso? É. Eu espero que as pessoas no futuro aí comecem a se tocar. vocês têm que divulgar essas coisas todas que estão sendo escritas aqui, que estão sendo faladas. Bota para frente, porque eu não tenho... Eu não tenho mecanismo nenhum para isso, não. Se vocês acham que é importante isso para vocês, então divulguem, pô. Vamos lá. Temos que sair do egoísmo, temos que entrar no altruísmo, outras pessoas vão saber que é o egoísmo. Temos que partir para isso, porque a gente é muito pobrezinho, a gente não tem recursos, não. E pode acreditar, vocês que querem pensar aí, pense direitinho. É difícil encontrar uma pessoa que nem eu, não é fácil fazer. Eu estou me enaltecendo? Não. Estou falando a verdade. Não é brincadeira. Fazer essas interpretações, essas coisas que eu estou escrevendo, é difícil. Tá bom? Amanhã, então, vamos falar sobre, vamos dar uma introdução à memória cinematográfica. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigado pela presença. Tchau. 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 Tchau.